E tome um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré